Primeiramente, uma boa noite, um prazer aqui estar com vocês. É muito legal ver esses momentos assim, né? É bonito, tem uma satisfação enorme, né? Momentos importantes ali da minha carreira. Então, para mim, é muito gratificante. Como eu pensava, realmente, eu imaginava que a demanda de trabalho ia ser muito menor do que é, de horas de trabalho, dedicação, estudo, né? Quanto a um departamento, tecnologia, infraestrutura e etc. Mas muito gratificante também. Muito legal poder estar à frente do departamento ali, junto com o Alessandro, junto com o Eduardo Ferreira também. É gostoso, mas tem que dedicar horas, realmente. O único ser humano duas vezes campeão mundial pelo Corinthians. Como jogador em 2000, como gerente em 2002. Não tem ninguém que estivesse presente nas duas campanhas, né, Edu? É, e dentro e fora de campo, né? Que é, para mim, uma satisfação também enorme conseguir algumas conquistas fora de campo, no cargo que eu ocupo hoje, né? Um cargo de montagem de elenco, com uma certa importância nas decisões do nosso dia a dia. E tirar, né? Porque no começo tu não fala, pô, um ex-atleta, será que vai conseguir dedicar o trabalho, ter bons resultados? E eu, prontamente, junto, obviamente, com uma estrutura e com uma equipe de trabalho grande, já conseguimos dar uma resposta muito bacana em termos de título, né? E o Mundial, sem dúvida nenhuma, foi, para mim, inesquecível, porque eu participei efetivamente de todos os detalhes que você possa imaginar da competição mundial, desde a segurança, que vocês possam imaginar, o clube me nomeou para cuidar das tratativas com a FIFA. Uma coisa assim.